salve salve galerinha do youtube aqui o hermano trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método massivo de você está duplicando qualquer carro rapaziada exatamente isso claro que são obviamente os carros que vai da grana que são da arena war e da benis galera como prometido eu trai eu trouxe aqui neste vídeo né o método de você duplicar massivo gravado no xbox one mas a galera do ps4 relaxa que funciona também tá bom é porque o último vídeo foi de duplicação do ps4 alguns não entendeu e aquele mesmo método estava muito complicado de fazer no xbox eu fui gravar no xbox e consegui mas com muita dificuldade então eu não achei bom trazer um outro outro método que eu tava no esquema lá eu trouxe esse outro aqui voltou a funcionar é tranquilo foi gravado no xbox então cara compartilha agora se inscreve no canal caso você seja a primeira vez que tá aqui ativa o sininho das notificações tá bom e eu peço para você também se inscrever aí nas minhas redes sociais no twitter no facebook no instagram e entra no discord venha para ser parte dessa família você também ambos os links estão todos na descrição e esse vídeo vídeo da duplicação gravado no xbox one que tá topzera é o massivão de um minuto topzera tranquilo de fazer vai fazer uma sessão de convite na paz tá no meu canal secundário galera então você que não não entende aí porque por que canal secundário a rockstar tá em cima de canais de glitch eu não quero perder o meu canal foi um trabalho de muito tempo então tô me prevenindo postando dando uma dando uma é uma compartilhada também nesse canal secundário glitch pesado só vai sair lá se você quer saber coisa pesada de gta que é coisa bruta vai sair só no canal secundário então esse vídeozinho eu tô mandando para lá primeiro comentário fixado tem o link do meu canal secundário eu quero agradecer a todos se inscreveu lá já estamos chegando a quase quatro mil seguidores lá também então você que não se inscreveu ainda se escreve cara porque coisa boa coisa pesada bug pesado de risco de canal perder aí de canal ser excluído do youtube vai sair naquele canal secundário aqui no primário vai sair os bugs sim vai sair glitch sim vai sair vídeo sim só que coisa pesada tem que ser postada lá mano para mim não correr nenhum risco espero que vocês me entendam obviamente vocês me pensa você ter um trabalho de três anos aí sendo é parado sendo excluído então eu acho que dá para me entender tá bom muito obrigado por ter assistido deixa o like aqui e deixa o like lá e comente aqui você também tá bom tamo junto muito obrigado por ter assistido um grande abraço o brother apareceu aqui salve mano quem é o brotherzinho é é de não sei o que lá acho que ele vai querer me matar né tamo junto fique com deus link primeiro comentário fixado aí o canal secundário irmã no gameplay segue lá você também tamo junto tá signature irmã no 74 anybody ok e